Boa tarde galera, 26 de janeiro de 2016, pouco mais de 7 horas da noite Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, vamos ver se agora vai Voltamos aqui com a Santana, 2000 E para começar o vídeo, pedi desculpa ontem porque eu errei a data do vídeo Ontem era dia 25 e eu falei dia 26 Deixando isso de lado galera, vamos voltar ao problema do Santana Esse carro estava dando entrada de água nos 4 cilindros O sintoma era a junta de cabeçote queimada A hora que eu fui tirar os parafusos do cabeçote, estavam soltos Por que galera? Obviamente o profissional que montou esse daqui, o Fussanico Não tem experiência com o motor Ou não fez atualização para saber que os carros acima de 94 usam junta de aço Você monta ele com a junta de amianto e funciona? Funciona, contanto que siga o torque corretamente Não foi o caso desse motor, os parafusos estavam soltos E ele deixou passar água pelos 4 cilindros Galera, é difícil atualizar a mecânica? Não é Está vendo aqui? Isso aqui É a embalagem da junta Atrás Vamos ver se dá para pegar? Deu para pegar legal Primeira etapa, 2,5 kg Segunda etapa, 6,5 kg Terceira etapa, 90 graus Quarta etapa, 90 graus Certo? Não seguem isso daqui Se quer, olha Tira com a mão toda melada de graxa, de óleo E joga fora E não segue o aperto da tabela O que acaba acontecendo? O cabeçote acaba soltando, galera O mecânico vai falar que a culpa é dele? De jeito nenhum É a junta que não presta É o motor que aqueceu Desculpa aí São infinitas Então é assim Colocou o cabeçote no lugar Pegou um torquímetro Lubrifica os parafusos Limpa as roscas Tá, galera? Limpa bem as roscas Lubrifica os parafusos para colocar Tem gente que tem o costume de passar graxa Não use graxa, galera Para montar a junta do cabeçote Por que não usar graxa? Para montar os parafusos Porque ela vai prender a ar Se ficar um pouquinho de graxa na ponta do parafuso Ela vai fazer calça hidráulico E vai te dar um torque errado E mais tarde aquele parafuso vai acabar soltando Galera, o parafuso solto de cabeçote que eu falo Não é aquele parafuso que você desrosqueia com a mão, não É aquele parafuso que você põe a chave para remover o parafuso E o parafuso solta com facilidade Tá? Então, a linha antiga Volkswagen Você começava com um aperto de 3kg Depois passava para 6kg E depois 9kg E pronto O cabeçote estava torqueado Isso era junta de amianto Era um material completamente diferente O amianto foi proibido O torque da junta mudou Certo? Mas ninguém segue Então como essa aqui 2,5kg Tá? Aqui ó 2,5kg 6kg E depois 2 etapas de 90º Galera, isso tudo é de uma vez? Não, não é de uma vez Apertou com 2,5kg Apertou com 2,5kg Dá um tempinho aí de uns 5 minutos Aperta de novo com 6kg Dá mais uns 5 minutos 90º Mais uns 5 minutos Depois 90º Porque se você sai apertando tudo de uma vez É perigoso os parafusos quebrar Tá? Sempre na hora de montar o parafuso Galera Vai conferir a rosca do parafuso Para ver se o parafuso não esticou Se houver necessidade Trocar os parafusos Porque parafuso Com aperto angular Costuma esticar O que não é o caso desse aqui Que a gente já sabe Que o cara apertou Erroneamente Certo? Então Fica a dica para o pessoal aí Quem gostou Dá um joia Se você é um porcânico Funçânico da vida Não gostou Negativa o vídeo Que também é interessante para a gente Falou? Valeu Um abraço